A gente vai aprender o que? É um tambor? É um tamborzinho de latinha. Ah, deixa eu ver. Passa aqui pra mim, Thaís. Faço baquetinhas e tudo, ó. Olha, a criançada vai adorar. Chama a criançada aí, chama a criançada aí. Inclusive, é bom pra criançada fazer também. Não precisa nem da ajuda do papai e da mamãe. A própria criança consegue fazer. Olha que legal. E também já é um primeiro contato que a criança tem com a música, né, Thaís? Exato. Pra começar, essa percepção rítmica, né, é muito importante. A criança sempre batuca, né? Ela pode não falar nada, mas batucar, ela batuca. Miguel adora. Então. Vamos começar então, porque a gente vai até reaproveitar materiais. Isso aí, isso aí. Como que a gente começa? É, bastante coisa a gente já tem em casa, né? Então, eu peguei aqui uma latinha de leite em pó, né? Dessas que a gente sempre tem mesmo. Sempre tem. Principalmente quem tem criança em casa, vai ter uma latinha de leite em pó, né? Certo. Outra coisa, espetinhos de churrasco, né? Então, isso geralmente as pessoas têm em casa também, não precisa nem comprar. Uma cola normal, cola branca, tá? Uma tesourinha sem ponta, principalmente se for a criançada que vai fazer, né? Então, isso é importante. A gente vai precisar também nesses elastiquinhos, esses de amarrar dinheiro, assim, que a gente usa pra... Né? Você que tem bastante dólar no bolso, assim, que amarra tudo o dinheiro. Aqui, ó. Eu vou mostrar. Você falou, não tem nada aqui, ó. Nem carteira tem. Poxa. Precisa melhorar isso aí, produção. Sabe quem? Sabe quem que é assim? Hã? A balinha. É mesmo? Balinha. Tá se fazendo no jogo, balinha. É ou não é? Olha lá. É impressionante, minha gente. Quando você precisa... Quando eu preciso uns emprestados pra pagar uns boletos, eu vou ali na foto. Olha lá a carteira dele lá. Tá recheada. Tó, quer um elastiquinho pra você prender, ó, balinha? Boa. Ó, bexigas. Também sempre sobe uma bexiguinha de uma festinha, uma coisa assim. Guarda as bexiguinhas, vai ser útil. Aqui vive tendo bexiga também. Isso. Então, mais especificamente, três bexiguinhas, tá? Tá. Se a gente vai precisar. Fita adesiva dessas coloridas, então, você pode... Se você não tiver, você compra. Quanto mais cores, melhor. Porque você faz as cores que você gosta. Certo. Você vai começar fazendo o quê? O tambor? É, eu vou começar a fazer os enfeitos do tambor. Tá bom. Vamos lá. Pode começar? Pode começar. Por favor. Vamos lá. Vou pegar aqui. Que cor você quer? Eu quero azul pra combinar com o seu cabelo. Tá lindo. Amarelo, que eu adoro. Então a gente pega aqui. E verde. Pronto. Isso. Então a gente vai circular a latinha aqui. Pode ser como você quiser, né? Tá. Eu vou colocar aqui na ponta. Aí pode pintar. Fica muito gosto, né? Pode pintar. Você pode decorar como você quiser, na verdade, né? Ô, Thaís, quando te desafiaram a fazer artesanato, você ficou preocupada? Eu fiquei aí, porque eu não sou muito boa de trabalhos manuais assim, né? Mas eu me esforcei, viu? Mas você já é artista, Thaís. Você já é artista. É. É um pouco diferente, mas eu gostei de fazer, viu? Foi uma experiência bacana. Foi? Tá vendo? Eu me senti orgulhosa. É por isso que a gente desafia as pessoas aqui, pra as pessoas terem esse contato com artesanato e ver que todo mundo consegue fazer. É isso. Afinal de contas, o nome desse programa diz, Faça Você Mesmo, pra você acreditar que todo mundo consegue fazer. É isso. Não é? E é uma distração também, né? É. É legal também, quando a criança tá muito agitada, ó, senta aqui, vamos fazer uma brincadeira, depois dá pra tocar. Exato. Exato. Então, eu vou colocar a fitinha amarela agora aqui. A outra fita amarela. Eu tô seguindo as listras que tem na própria latinha. Então, pra você não ficar muito torto. Certo. Aí já ajuda. É. Olha lá. A gente vai circulando aqui. E claro, né? Hoje é quarta-feira, tem quarta show. Exatamente. Já aproveita e já nem desliga a TV, né? É. Fica ligadinho. Até a noite, oito e meia da noite, eu e Thaís estaremos esperando todos vocês com muitas atrações e convidadas especiais. Isso. Muita música boa. Ah, música a gente adora. Muita brincadeira. Ó, coloquei amarelo, ficou um pouquinho prontinho, mas tá louco. Não tem problema, faz parte. Agora vamos pro vermelho. Aí agora o vermelho. Agora o vermelho. Olha lá. O vermelho não abriu ainda. Eu vou escolher as becheiras, os balões. Tem que ser azul, né, Thaís? Pra combinar com o seu cabelo, Thaís. Então, sabe que eu faço tudo azul, né? Eu preciso até tomar cuidado, porque se deixar por minha conta, tudo é azul. Eu vou colocar esse vermelho também aqui abaixo dessas três listrinhas que tem aqui da latinha. As últimas. Ó, vamos lá. A gente vai. Perfeito. E vai envolvendo. Vai envolvendo. Você vê que vai ficando meio tortinho, dá pra voltar e ir encaixando aqui de novo. Agora a gente podia fazer a parte de cima, né? Vamos fazer? Essa parte aqui? É. Podemos, podemos sim. Vamos. Aí a gente corta uma, pega uma bexiguinha aqui. Tá. A gente corta essa parte, ó. Corta bem aqui assim. Pode pôr aqui pra baixo, né? Aqui. Aí, já cortou? Já cortei. Pega, eu corto mais uma? Vou cortar mais uma aqui só pra... Vamos usar essa laranja, que vai ficar bonito isso. Ó. Ó lá. É bem esse biquinho que tem, a gente corta, ó. Aqui, ó. Ó lá. Certo. Aí uma dica que eu sofri um pouquinho até entender é que a gente tem que dar uma esticadinha aqui antes. Antes de colocar. Ó, quebrei, tá? Ainda bem que a gente cortou mais uma. É. A gente faz o que acontece em casa aqui, né? Então a gente dá aquela esticadinha. Você sabe que aqui a Sarinha compra esses balões que estouram fácil só pra pegar a peça. Ah, é? É. Depois a gente usa no Quarta Show pras brincadeiras. Exatamente. Isso aqui eu vou pedir a sua ajuda, porque... Pra segurar? É. Pra segurar, que aí a gente envolve aqui. Vamos torcer pra dar tudo certo. Aí. Aí. Calma. Aí. Agora foi. É que eu vou... Ó, se você puder me ajudar, que aí a gente vai... Eu seguro aqui, ó. Colocar o elastiquinho pra segurar. Tá. Aí se você puder... Eu vou segurando aqui. Isso. Aqui, ó. Pronto. Aí, agora foi. Isso, segura com o dedo. Obrigada. Agora eu tô segurando. Ah, soltou. Isso aqui é pegadinha, Sarinha? Vamos fazer assim, ó. Segura essa parte. Vou pôr aqui. Qualquer coisa... Ó. Não, mas peraí. Agora tá mexendo com a gente. É questão de honra. Agora é questão de honra. Esse balão vai entrar aqui. Aí segura, segura, segura. Vai. Agora vai. Calma aí, não. Solte. Agora vai. Mexeu com a gente esse balão. Vou pôr mais um só pra segurar. Parabéns. Agora foi. Agora foi. Foi. Conseguimos. Conseguimos. Isso aí. Então, assim, a base já tá pronta. Já tá pronta. Mais enfeites, né? Então você pode usar cola pra colar as lantejoulas. Olha lá, as lantejoulas, os strass. Isso. Também você pode colar EVA, se você tiver, adesivos. Às vezes aqueles cadernos, né? Que você tem adesivo nele já pronto. Você pode colar como você quiser. E a baqueta? A baqueta. E a baqueta? Vamos fazer uma? A baqueta? É rapidinho. Rapidinho. Isso aqui, ó. Eu peguei as espumas de uma almofada lá que tava velha em casa. Então também você nem precisa comprar. Você pega ali, né? Enche menos. Mas só pede pra mamãe, né? Se for fazer sozinho. Isso, por favor. Pra você depois não levar uma pronto. Mostra lá o balinho. Aqui, ó. Olha lá, mostra lá. Então, espetinho de churrasco. Apoia aqui na baqueta pra ficar mais fácil. Espetinho de churrasco. Aqui é a almofadinha. Eu apoio aqui. Só que eu vou precisar de outra bexiguinha, tá? Outra cortada? Outra cortadinha. Deixa eu cortar pra você. Isso. É que a gente é parceira, né, Thais? Então eu já tô te ajudando aqui. Aí a gente envolve essa espuma. Certo. Sem furar aqui, ó. Sem furar. Sem furar. Isso. Pronto. Ah, entendi. Então a gente envolve aqui, ó. Aí a gente prende com a fita aqui. Embaixo. Deixa eu só arrumar aqui. Olha lá. Tá vendo? Só isso e já tá pronto. E já tá pronta a baquetinha. Aplausos pra Thais, minha gente. Adorei, Thais. Legal, né? De verdade. De verdade. Vamos fazer o seguinte. Vamos passar os contatos da DJ e Thais pra você seguir e acompanhar nas redes sociais. Eu vou te pedir uma coisa, Thais. Porque... Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Esse aqui ficou até melhor ainda, né? Ficou. Tá mais esticadinho. Tá mais esticado. Faz mais barulho. Gostei, Thais. Parabéns. Obrigada.